Olá pessoal, então, tudo bem? Olá, como estão? Está bem? O que é que se passa aqui? Por que é que isto quando passa para o Youtube, está assim? Já veste? Estamos com a voz toda distorcida e com a imagem. Mas quando gravámos estava tudo bem? Sim, como é bons louis? Bom, estarei. Andai, sim. É, é o vídeo, é o convívio. O convívio, anda ai. Oh, oh senhor Youtube, está bom, tudo bem. Vai lá, mas o que é que se passa? Pá, acabei de gravar um vídeo e estava tudo bem na gravação. Quando, agora quando meto lá no seu coiso, isto fica tudo. Pá, tudo cheio de ruído, tudo cheio, a voz toda torcida. Pá, tudo cheio de ruído, tudo cheio de ruído, tudo que eu quero fazer. Não pagaste, não pagaste, tá certo? Ah, não me consegue dizer agora? Ah, ok, está com o bote, está com o bote, está... Foi, andado vale. Então, e agora? Ah, vamos tentar melhorar? Um abraço obrigado, porque senão isto tem que ir para Twitch Se o Youtube não mete, vai para o outro lado, vai tentar resolver ok Um abraço Youtube, adeus Ele diz que está com... Está de bota Está com o bota Música Ora cá estamos nós de volta Agora pelo menos o Youtube diz que já estava tudo resolvido E o que é que temos aqui hoje para... O que temos para apresentar ou para dar a conhecer aos nossos seguidores e acompanhantes Nada mais do que nada menos do que este Vou eu ser ouvido esticar, não é? Claro, tens um braço maior que eu Illusions Vapor O Taste of Gods E temos outro não é? Exatamente, temos uma tipo de miniatura É uma amostra É uma amostra É uma amostra É um tester Um tester Da Twelve Monkeys Isto vai ficar muito giro com o fundo verde O Kanzi Faz assim, Camila Ai, como a malta do Youtube Mas vai ficar o verde à mesma famosa É o Kanzi da Twelve Monkeys Ice Então olha, porque assim ao pé da blusa Se calhar já Tu queres é mostrar as mamas Olha, 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 olha Olha, olha Ah Twelve Monkeys Kanzi Ice Será que tem mesmo Ice? Hum, é melhor que a Rainha dos Lados Para ver Não sou eu É A gente está com uma crise de identidade A Cristina é a Rainha dos Lados Sei lá A Isa Já passou à história Nem vamos falar mais não Ah Quem é que Quem é que nos forneceu E quem é que nos deu a hipótese de De podermos testar estes líquidos E também o equipamento que há de ser depois Exatamente Mostrado posteriormente A posterior depois irá ser também Hum Ora bem Quem nos facultou Estes dois líquidos Para nós podermos comprovar Testar E dar a conhecer A quem nos acompanha Foi a Teste Invent Que a posterior Fez a inauguração Da loja Passado Passado sábado Dia 13 Dia 13 Dia de Santo António Não há fama Exatamente Derivado A esta situação Pronto Foi Foi complicado Nós infelizmente Não pudemos lá estar Mas em duas Mas Para breve Iremos Agradecer Ou seja A O Ter Nos terem dado esta surpresa Vamos colocar aqui Alguns Em princípio aqui em baixo A morada completa da loja Na zona da alfama Visitem Dê-se um beijinho à distância À Joana Um abraço Assim Também à distância Uma cotovelada Ao Rodrigo Vamos pôr aqui uma pequena introdução Do Da test and vote Exatamente E vamos falar dos líquidos Exato 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 Um Exato Exato Um To A CIDADE NO BRASIL 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 ANOTEI O ÁCIDO DO ANANÁS OK Então Vamos pôr aqui Umas gotinhas 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 o sabor ao ananás, ao mais fresco, com o gosto mais fresco do ananás. Depois, ao soltar o vapor, vem o sabor a coco. Então, deixa lá ver a minha parte. Eu cheiro... Sim, um pouco, mas... Sim, pinaculada. Olha, faz-me lembrar a República Dominicana, a pinaculada com rum. Sim, vem aquela coisa do ananás e o coco, cheira a coco. O pouco que eu sinto o cheiro. Porque assim, o coco é um fruto que é muito... Ou seja, o sol vem logo muito ao de cima. É giro, eu aqui não sinto ananás. Mas... Groselha... Uma fruta qualquer tropical. Não sinto o coco no gosto. Bagas... Vem-me o ananás, mas vem-me outra fruta tropical qualquer. Parece que frutos... Qualquer coisa assim não consigo definir bem. Mas o coco não me está a saber no... No coiso. Deixa-me... Mas lá está. Isto é aquele líquido, por exemplo, que eu gosto agora no verão. Eu sei que tu veis, mas para mim é fisquinho, dá-me aquela coisa de fresco. Eu gosto, mas teria que ser um pouco mais a fresco. Aqui sinto o coco e o ananás, mas mais o coco. Ao expirar e inspirar. Inspirar um ananás e outra coisa qualquer que eu não consigo identificar. Um fresco, não é? Fruta, fruta tropical. Não vou dizer manga porque não é manga, mas é aquele toque fresco de fruta. Cítrico. Sim. Depois na boca, depois de mandar a Fábio, fico com um travezito de coco, mas muito, Fábio, é mais forte, fico mais com o aroma do ananás. Lá está, da pinacolada. Parece que vi uma pinacolada. É assim, eu depois fico com a boca fresca. Sinto a boca fresca. Sim, bebida... Como é que eu costumo dizer? Bebida de beira de piscina. Bebida de beira de piscina. Estar assim numa esplanada. É se calhar as saudades da piscina e de uma esplanada. Esplanada, fisquinho, a beira assim com umas palhinhas e tal. É o gosto que fica. Bida tropical. Um cocktail tropical. Mas olha, muito bom. E isto é o meu líquido fresco. Sim. É o meu líquido fresco. Este, senhora, agora para o verão. Olha, se tu não gostares muito dele, fica para mim. Ultimamente anda a roubar-te muitos líquidos. É porque não são gelados. De seguida. Vamos agora fazer aqui uma pausazita. Fazer aqui o piscina. Vou dar o ladrão. Que é para... Coisa. Exatamente. Ora, e agora temos aqui o que vai ficar aqui todo baralhado, mas eu vou tentar pôr aqui a imagem dele, o Kenzie Ice, da Twelve Monkeys. Douta honra, porque eu estou um bocado traumatizado com Ice. O cheiro vem melancia e kiwi. Da boca. Morango. Juntamente com o melancia. Não se nota o kiwi. E é aquele... É fresco. Mas não é aquele... Não. Não, quer dizer, é um toquezinho de fresco. Sim, um toquezinho de fresco. E o primeiro impacto sabe a morango. E depois vem o gosto da melancia e não vem o gosto de kiwi. Ou seja, só passado agora algum tempo, estar na boca, juntamente com o fresco, é que vem um gostinho de kiwi, mas... É aquele kiwi maduro. É que quando comes um kiwi maduro, aquele sabor mais diferente, é só o que vem. Agora, a prova do algodão, porque como dizem, o algodão não engana nem. Ui, já fiz a chineira. Puseste muito. Seu batota. Não, foi só para tirar o cheiro do líquido, que eu pus muito. Peço desculpa. Estou com receio. Não, não vai entrar. Não, não vai entrar. Não, não vai entrar. Marancia. Uhum. E... E fresco. E... Bem, eu já vou à confiança, porque eu já experimentei, por isso já vou à confiança. Cheira-me àquelas pastilhas de melancia. Aquelas gomas que havia compridas de melancia. Não eram aquelas verdes. As pastilhas eram as redondas. Não, havia umas coisas assim compridas com sabor à melancia. É o que mexeram. Uma goma. Aqui se sabe mais a morango e melancia também. O kiwi, se calhar tem aqui aquela coisinha ácida do kiwi. Ainda mais só passado um bocado é que sentes. Aquela coisa, mas sim, frutas, frutas. A predominância em primeiro é o morango e depois a melancia. E se calhar aquele pó cácido quando o kiwi já está muito maduro. Exatamente. Concordamos num sabor. O fresco. Noto depois ficar assim a língua um bocadinho fresca. Lá está. Isto é o meu fresco. Isto para mim é fresco. Ficas com a boca fresca. Parece que comeste uma pastilha da calça um bocadinho fresca, mas não é nada de... Não é enxelado. Portanto, estou aqui bem. Não me está a doer nada. Nem... E depois vais notando aqui o escorrer o fresco, mas... Não. A mim sobe. Mas nada... A mim sobe ao nasal e não há traqueio. Acho que agora não pus muito. Depois não coube. Aqui já me sabe mais a kiwi e melancia. A melancia é o... É o predominante. É o que está. É. E é se calhar também o que dá mais o toque de fresco sem ter colada, sem ter menta. Não sei se ele tem menta ou se não, mas se tem é muito pouca. Dá aquela coisa de fruta fresca de melancia. Mas o morango aqui já não noto tanto morango. É mais uma melancia com kiwi. A mim não comei. Me... Continua... Minão, minão. 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 É o minão. Sim. Melancia. A mim continua a saber a melancia e a branca e não... Mas muito bom. Muito bom. Docinho. Aquele docinho da fruta. Muito bom e fisquinho. Sim. É mais um líquido que para mim é o líquido da época para mais... Para dias mais quentinhos. Dias de primavera. Mas olha, é muito bom também. Sim. Kenzie Ice. E nota-se... E nota-se que também é fruta mesmo. Ou seja, não é... Ou aromas. Não tem aquele sabor artificial que muitas vezes é difícil de ir buscar no morango ou na melancia. Exato. Principalmente o morango. O morango e o limão é uma das coisas que se nota logo quando é aromas artificiais. Sim. Está... Não. Está muito equilibrado. Está bom. E também é canadiano. Sim. Também é do... Olha. Estão aqui dois líquidos muito bons. Da... Distribuí... Vendidos pela Taste and Vape. Aqui o... O... Taste of God da Illusions Vape. E o Kenzie Ice da Twelve Makers. Exatamente. Acho que... Por isso, dado ao que nós testamos, não deixem de passar pela Taste and Vape e... E façam também o vosso teste. Porque é tal coisa, cada qual é como cada um. Nós gostámos dos líquidos, vocês façam o vosso teste e vejam, constatem. Realmente são duas marcas e dois líquidos que não são, pelo menos, a nosso gosto. Não são considerados aromas artificiais, mas sim naturais. E assim... E uma qualidade... Superior. Ou seja, os líquidos, por vezes, têm esse Q, que são mais... Por isso é mais elevado, derivado a ser aromas naturais e não artificiais. Mas é tal coisa. A qualidade paga-se. E até antes, porque isto vai dar uma crítica dos diabos, e antes de haver, apesar de estarmos a demonstrar estes que são líquidos estrangeiros, temos muitos bons líquidos portugueses. Sem dúvida. Não evita de utilizarem estes líquidos, pelo contrário, são bons e temos que os mostrar e dar a nossa opinião. Mas... Por que não? Olha, irem à Taste and Vape para a procura de um destes líquidos e verem também a oferta que lá existe de líquidos de produção nacional. Exatamente. Que... Muitas vezes não se conhece e tem-se muitas boas coisas made em Portugal ou marcas portuguesas. Ou seja, muitas das vezes nós portugueses não damos valor àquilo que é feito em Portugal, que muitas das vezes é tão bom ou melhor do que é feito no estrangeiro. Sim, não é só por aquela... Desculpa interromper-te. Não é só por aquela... Ai, agora estamos em crise e temos que apostar em português. É pela qualidade. Temos produtos de muita boa qualidade. Epá, vamos ser nacionalistas. Vamos gostar do que é nosso. Sim. Vamos deixar aquela mentalidade... Ai, o que lá fora é... Lá fora também se fazem coisas boas, mas cá também se fazem coisas... Porque, muitas vezes, grandes marcas e grandes produtos... E não é só nuvem. Muitas das vezes... Passam ao lado porque não conhecemos. Muitas das vezes tem a ver com o marketing. Tem a ver com o merchandising. Tem a ver com que as marcas portuguesas, muitas das vezes menos conhecidas, não são divulgadas. Ou muitas das vezes não querem ser divulgadas. Sim, por isso... O conselho ou a nossa opinião é... Vão à vossa loja habitual, quando forem comprar o vosso líquido habitual, experimentem, peçam na vossa loja para experimentar dentro do mesmo perfil de líquido. Para experimentar um líquido português. Que certamente a loja tem e vocês, se calhar, vão ter uma boa surpresa. E que muitas das vezes o grande problema é tal coisa... Nós não conhecemos... Não conhecemos todas as marcas portuguesas que existem. É tal e qual com irmos a uma loja comprar outro tipo de artigo em que existem boas marcas portuguesas. E muitas das vezes não sabemos porque não é divulgado. Ou seja, a própria pessoa, a lojista, deve informar. É assim, tudo bem, a pessoa quer este tipo de artigo. E já viu que nós temos aqui idêntico e é português, é feito em Portugal. É verdade. Não vamos massacar mais a malta, senão somos uns chatos dos diabos. Deixar aqui o... como é que se diz? O clickbait? O bait? Pronto. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Subscrevam. Sininho. A Copa Pur. Porque não é esta semana, para a semana, grandes novidades no canal. Grandes novidades no canal. Estejam atentos. Vai haver... Uma grande alteração. Uma bomba. Não podemos ainda revelar. Por isso, vejam no próximo fim de semana. Estejam atentos. Se tudo correr bem, vai ser a apresentação do equipamento que depois vai ser oferecido num giveaway do canal do JB. E... Grandes novidades nesse vídeo. Fiquem por aí. Subscrevam. E até para a semana. E até para a semana. E até para? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal